Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Sejam bem-vindos ao canal! De carona com... Olá! E Ana! Estamos de volta a... Goiô-Ere, pessoal! Novo formato de vídeo aí! Isso aí! Olha aí, os queros, querendo participar do vídeo também. Vamos gravar a cidade num novo formato, né, Ana? Isso, contando a história, mostrando alguns pontos diferentes. Mostrando mais da cidade aí pra vocês. Então, vem de carona! Chegando, então? Exatamente! Visitando aqui, então, né, Ana? O Parque de Exposições da cidade de Goiô-Ere. É, logo aqui na chegada, né? Daquele portal lindo que vocês viram. Já vem, então, aqui o Parque de Exposições, e que está muito bonito, né? É, está bem. Cuidado mesmo! Devem estar se organizando aí pras próximas feiras já, né? Olha aqui os IPs que bonitos, né, Ana? Hum, caminho lindo! Vamos deixar o mapa, então, ou lá? Vamos deixar o mapa aqui, aonde fica Goiô-Ere, no mapa do Paraná, né, Ana? Isso! Aqui na micro-região de Campo Mourão, né, Ana? Isso, na região noroeste ainda. Isso aí! Um olá aos nossos amigos goiô-erenses, né, Ana? É! Estamos de volta aqui a Goiô-Ere, né? Quem nos acompanha sabe que no vídeo 53, estivemos aqui, gravamos um vídeo que teve muitas visualizações, e por isso retornamos. Muito obrigado! É, para o formato novo aí de vídeo. Para vocês acompanharem e conhecerem ainda mais sobre Goiô-Ere, né? Que é uma cidade que fica aproximadamente 530 quilômetros de Curitiba, uma população de quantos mil habitantes? Mais ou menos, é uma estimativa, né? É, uns 28.740 habitantes. Isso aí! E uma altitude de 500 metros. Que legal! E uma curiosidade, né, Ana? Ou algumas curiosidades sobre o nome Goiô-Ere, né? É! São três, na verdade, né, assim? São três, é. Uma é que se chama Águas Claras, que é o nome adotado aqui pela população, e que foi citado no jornal Folha da Manhã. Isso aí! Em 1986. Como aqui, ó, no hotel, ó, tá escrito Águas Claras. A segunda, né, foi a opção aí do nome, do surgimento do nome, foi com o historiador Francisco Filipac, que, então, estudando a palavra, descobriu aí como significado rio de campo, o rio que passa no meio do campo. Isso! Tanto que essa versão do historiador está no livro Municípios do Paraná, Municípios Paranaenses, em 2006. Ah, no livro? É, como rio de campo, o significado de Goiô-Ere. Mas tem uma terceira ainda, que vem da língua tupi, né, dos indígenas do século XIX, que diz assim que Goiô-Ere é você da mesma tribo. Tu és Patrício, né, você é do mesmo grupo aí. Somos da mesma tribo. Da mesma tribo. Então, essas três versões, né, de surgir o mato do nome. Então, agora você já sabe sobre Goiô-Ere. Mas, pelo que a gente já rodou na cidade, o que a população, que nem a Ana comentou, mais adotou mesmo é o Águas Claras, né? Olha aqui, a Associação Comercial. Ah, é, a Associação Comercial de Goiô-Ere a seguir. Essa avenida aqui, já no primeiro vídeo, né, ela tem... Já apareceu. Apareceu, é. Muito bem. Passando aqui, por onde? Na Avenida Amazonas, na Prefeitura. Tem uma máquina aí na frente, né, devem ter recebido aí do governo, comprado, enfim, né? Bem legal. É um espaço municipal. E tem uma curiosidade aqui sobre quando o município se tornou município, né? Aham. Que é o quê? Que município, distrito... Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, em 10 de agosto de 1955, desmembrando de Campo Mourão. Que legal. Aqui a Câmara já também, né? A Câmara, aham. Então, distrito e município, na mesma lei, né? Aham. Em alguns municípios aconteceu isso, realmente. Instalado daí em 22 de novembro de 1956. E aqui nós temos do lado, acho que é o Fórum, né, Ana? É o Fórum. É o Fórum, aham. Vamos passar na frente dele aqui também para ver como é que está? Pode ser. Aham. E aqui o Fórum Eleitoral... E a OAB, subseção aqui também, do ladinho. Nossa, tudo na mesma quadra. Exatamente, que bacana. Tudo na mesma quadra. A gente só circulou aqui, tinha a Prefeitura, a Câmara, Fórum, né? Aham. Tem mais aqui alguma coisa. É a Prefeitura aqui na frente. A Prefeitura, é verdade. Essa é a parte de trás da Prefeitura, estacionamento dos veículos oficiais. Vamos registrar também. Sim. E aqui, praticamente, em frente à Prefeitura, nós encontramos o estádio municipal Antônio Massarelli. É, capacidade aí para 5 mil pessoas. Olha aí, ó. Está aberto, o pessoal está praticando um esporte lá dentro. Que legal, que bacana. Muito bem. Rodando aqui em Goiuerê, né, Ana? Vamos lembrar o nosso lema para os nossos amigos aí que nos seguem, curtem e acompanham, né? Ah, sim, verdade. Nenhuma cidade, gente, ela é tão distante ou tão pequena... Que não vale a pena visitar. Por isso nós visitamos municípios pequenos, muito pequenos, médios e grandes também, né? Grandes, aham. Aqui é a avenida, deixa eu ver se é a avenida... Tem plaquinha, pessoal. Isso. Moisés Lupion. Muito bom, facilita bastante para nós o nosso trabalho, né, Ana? Aham. É, aqui parece que tem bastante comércio. É, só que está tudo fechado porque é um... Domingo pela manhã. Isso, gente. Nós pegamos mais tranquilas as ruas da cidade aí para filmar também. Aí dá de ir com mais calma, né? Verdade. Conhecendo melhor, coisas assim. E vamos de história, Ana! Vamos de história! Vamos ver o que temos de bacana para contar para vocês. Em 1943, os irmãos Francisco, Carlos e Vladimir Scarpari estabeleceram as margens aí do rio. Do rio qual? Goiore, né? É, isso aí, pessoal. Fundando as primeiras fazendas... Adivinha do que, ô, lá? Do que, Ana? Não faço ideia agora. Café! De café! É, o café também teve por aqui, certeza. Verdade, verdade. Ah, e daí? Aí, embalados aí nessa questão que estavam surgindo muitas cidades aqui, eles fundaram a Imobiliária Sociedade Goeri. Ah, para desenvolver ainda mais aqui, né? Aham. Legal, bacana. Olha, tem americanas aqui. Olha, que bacana. Tem pernambucanas. É, muito legal. E aí, então, coube essa empresa colonizadora estar organizando aí os lotes, tanto urbano quanto rural, né? Tudo isso. Olha o que nós encontramos no site da prefeitura. Eu acho que foi no site da prefeitura. Aham, construção da primeira casa. Aqui de... Olha, hospital. Hospital Santa Maria. Muito bacana. Importante. Bastante. Então, o crescimento pessoal do povoamento se fez a galope aqui de Goiurê, né? Uma coisa... Os historiadores dizem que era sem precedentes o número de pessoas e o crescimento vertiginoso que Goiurê teve, né? Tanto que distrito e município já foi tudo uma vez só, né? Exato, como vocês viram aí no take da prefeitura. E as primeiras famílias a adquirirem, então, a lotes, né? Foi de Júlio Castilho. Opa! É. Os primeiros a fixarem residência aqui, ó. Tem todos esses fatos aí, olha. Isso é bom, né? Isso é bom, é legal. Foi de Dário de Castilho, José Roblesque e os irmãos Agostinho. Ah, os primeiros, então, a se estabeleceram aqui de verdade. Lá em cima, não sei se vocês já estão vendo, pessoal, tem a Praça do Japão, né, Ana? Praça do Japão. Então, é a Praça do Japão, né, Ana? Do Japão. Do Japão, Ana. E próximo aqui à praça, nós sabemos exatamente aonde, pessoal, existe a Associação Nipônica, né? Porque tiveram muitos colonizadores japoneses também aqui. A Praça do Japão, né? E em frente à igreja aqui, pessoal, a praça está passando por uma revitalização quase que 100%, né, Ana? E já fica aquele convite para você que mora aqui tirar fotos depois que estiver tudo pronto e nos marcar no Instagram. Continuando aí, então... Bora contar a história! É, já tivemos aí uns takes da praça. Aham. Bom, sabe um fator aqui decisivo de progresso aqui para a cidade? Qual, Ana? Foi a construção de uma importante rodovia. Ah, que legal! Ah, verdade! Aquela que ligando Cascavel até Campo Mourão. Campo Mourão. Verdade. Isso. É, daí interligou tudo, né? O Terminal Rodoviário aqui de Goerê. E aí, você pegou muito ônibus aqui? É! Quem está nos assistindo aí, olha aí. Legal! Voltamos aqui, então, para Daniel Portela, o nome desta... Olha, uma feirinha, Ana! Ai, que legal! Os pequenos agricultores, né? Então, domingo de manhã tem feirinha em Goerê. Show de bola, pessoal! Legal! Então, vamos continuar aqui e ir contando um pouquinho mais de história, então, Ana. Pois é, né? Alguns fatos históricos agora. Ah, sim, verdade. Umas curiosidades da cidade. Ah, vamos lá! Então, um fato aí... É que teve uma... Uma tentativa de assalto ao Banco do Brasil aqui. Isso foi em 1987, pessoal. Nossa, isso... E diz que durou dias, assim, na situação. Exato. E aí, surgiu... O comandante da Companhia da Polícia de Choque, o seu Major Walter Pontes, tá? Uhum. Ele sentiu a necessidade de ir a Curitiba. Ou ele estava lá, não sei, né? Agora, o fato em si. E criar algo como se fosse o SWAT americano. Isso. Daí criaram o COI, né, Ana? O COI. O que é o COI, ô? Comandos de Operações Especiais. Por causa dessa situação que ocorreu aqui. E a polícia não sabia muito como lidar com isso, né? Exatamente. Foi algo bem tenso naquela época, né? Pra quem viveu aqui isso, aqui nessa cidade. Aham. E daí, então? A partir daí foi criado o COI. Comércio aqui, né? Aham. Outra coisa, Ana. Curiosidade. Hum. Goi o Ereja foi o maior produtor de hortelã, se não me engano, do mundo, né? Se eu não me engano. Olha, Ana. É, hortelã do mundo. Do mundo, gente. Isso é uma ideia. Em 1966, por aí, né? Foram 250 mil quilos. Mil quilos de hortelã. Mas vem coisa maior ainda. Em 1967, foram quantos quilos? 600 mil quilos. Uau. É, a história aqui de Goiurê nos surpreende, né, Ana? Uhum. Na década, Ana, de 90 a 80, mais ou menos. De 80 a 90. É, de 80 a 90. A população aqui chegava a mais de 100 mil habitantes. Uau. E Rancho Alegre e Quarto Centenário eram distritos aqui, né? Então, juntando todo esse pessoal, né? É, é verdade. E hoje, Quarto Centenário já é município. E tem vídeo aqui no canal. Isso. E Rancho Alegre também já virou município, né, Ana? E vai ter vídeo no canal. Vai ter vídeo. Chegamos lá. Circulando e contando as histórias, alguns fatos, na verdade, né? Porque não é toda a história, né? É que não tem como a gente conseguir contar todos os fatos que daí a gente não conseguiria nem dirigir, né, Ana? E você nem filmar. Nem filmar. Porque daí você é muito aí fora. Você teria que quase que ler tudo, né? E não é nosso objetivo. Não. É uma coisa descontraída, né? Conhecendo, mostrando pra vocês. Isso aí. E aconteceu lá em 1990, ali na década de 1990. Ola, conta pra nós. Gente, em 1990, Goiuerê era o maior produtor de algodão do estado do Paraná. Uau! A produção correspondia a 50% da produção do estado. Então, era algo fora do normal. Nacional, Ola! Ah, não, perdão. Nacional! 50% da produção nacional! Gente, olha a importância que Goiuerê já teve, né, no passado. O algodão é tão importante, né, pra indústria têxtil. E devido a isso, a gente viu, né, que teve várias indústrias têxteis na cidade. E o que mais? Teve um curso, Ana? Um curso de engenharia têxtil, que foi implantado aqui no município em 1992 pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. Pra vocês verem, gente, a década de 90 foi algo estrondoso, né? Parabéns! Circulando aqui, se eu não me engano, é a Avenida 19 de Agosto aqui, eu vi ali no poste. E os postes estão muito bem pintados, né? Aham. E sobre, digamos assim, a cultura, o povo daqui, Ana, o que nós temos aí na década de 60, 70 e 80, Ana? Bom, em função aí do hortelã, do algodão e do café, né? O café foi o primeiro, até. Sim, óbvio, verdade, verdade. A maior influência de imigrantes aqui foi nordestinos. Verdade, gente. Por os nordestinos, olha só. Que, por exemplo, aqui, Goiuerê, na época, não sabemos hoje, né? Mas na época, ela era considerada a cidade mais nordestina do Paraná, devido a essas culturas que atraíram muitas pessoas lá do nordeste pra cá. Que é uma curiosidade bem, mas não sei se ainda está aberto, né? Ah, o quê? Em 1991, o grupo de nordestinos copiou o grupo gaúcho aí, né? Ah, legal. Olha, pois a gente continua a estar nos nordestinos, numa assembleia aqui. Legal, bonito. Então, esses nordestinos, olha aqui, Águas Claras, né, Ana? Ah, é verdade. Que a comunidade aqui adotou esse nome, né? Aham, ó, Fraternidade, olha, Águas Claras. Aham. Aqui também tem, ó, Centro de Conduções. Malto Escola, né? Águas Claras. Então, pessoal, olha que coisa mais linda esse pé aqui na frente, né, Ana? Verdade. Mas vamos falar da curiosidade lá dos nordestinos. Verdade, lá dos nordestinos, nossos irmãos nordestinos. O que eles fizeram? Que eles copiaram um pouco os gaúchos, que tem o Centro de Tradições Gaúchas, né? Isso aí. O CTG. E eles fizeram o CTN. Centro de Tradições Nordestinas. Queremos saber se ainda existe. Verdade, pessoal. Ainda existe. Comentem aí, por favor, se ainda existe o CTN aqui em Goiwere. Que legal. Quando a gente estudou isso, eu falei ainda, Ana, olha isso aqui, que bacana. Legal. Porque nós precisamos, independente da cultura, você precisa cultuar as suas raízes, né? Da onde você veio, né? Isso é muito importante. E o ramo de negócios hoje, a economia se baseia no quê, Ana? Soja. No soja, né? Na agricultura. Na agricultura e no setor comercial. Vocês podem ver. Tem muita, muita loja, muito serviço aqui. Isso. Tem muitas cooperativas, né? Também. Várias cooperativas atuando aqui na região agora. Tem o ramo têxtil, que é forte. Aham. Vamos cuidar aqui, passar numa esquina. Esse é o calçadão aqui, né? Da cidade. Nós nem citamos. Acredito que seja, né? Não acredito que seja o calçadão da cidade. Você comentou conosco que seria legal registrar. Olha que legal esse prédio bem antigo aqui, mas bem cuidado. E isso é que é o legal, pessoal. É antigo, sim, mas vamos preservar e vamos pintar, né, Ana? Calçadão aqui, mais uma quadra. Nossa, e o comércio bem forte. Verdade. Forte. Loja grande aqui na frente, com várias marcas aqui, né? Muito legal. O comércio aqui tem para todos os gostos e bolsos, né? Isso é muito importante. Mercadão? Ah, esse aqui é o mercadão aqui. Tá Copacol? Uma das grandes cooperativas. A biblioteca aqui municipal merece um take especial. Além de ter postes lindos, está bem cuidada. Ela tem um acervo de mais de 18 mil livros. Praça muito bonita, né, Ana, aqui na Biblioteca Municipal? Muito bonita. Eu gosto dos postes. É verdade que os postes, como se fossem a parte da lâmpada, parece uma flor, né? Uma flor, né? Bem legal. Tem esses postes aqui que eu já citei dessa avenida. No vídeo anterior, né? Mauro Mori, né? Isso. Eu já citei eles, eu achei eles muito modernos, né? No primeiro vídeo, a gente passou nessa avenida aqui. Passou. Foi encantada com essa iluminação. E à noite, eles são muito bonitos, né? Porque eles refletem a luz pra cima, como vocês estão vendo aí. E ela desce, daí tem essa parte metalizada no poste. Gente, deixa eu registrar aqui essa casa. O jardim dela é muito bonito. Verdade. Aqui temos mais uma pracinha. Pracinha bem legal aqui, né, Ana? É. Pessoal se programam até fazer piquenique ali embaixo, a gente viu, né? Uma mochila com uma toalhona. Bem legal. Bem legal mesmo. E os IPs aqui, ó. É. Estão terminando a florada desse ano, né, Ana? Bonito. Ainda tem um IPsão bem grande. Ainda florido. Ao edifício Águas Claras aqui na lateral, ó. É. Não sei se vai dar pra ver, né? Nós entendemos. É, a gente entende por que tanto o pessoal usa Águas Claras aqui. É uma referência ao nome da cidade. Bom, nós vimos aí a pracinha ali. Tem parque de exposição. E, pessoal, tem vários parques aqui. Tem um parque natural municipal, o Antônio Sestac. É um pouco mais longe aí da cidade, do centro aqui. Também tem o parque ecológico municipal Danilo Marques Moura. Hum. É. Ó, esse ginásio aqui foi registrado outra vez. Ele era meio... Vermelho. Vermelho, né? Ele estava vermelho na época do vídeo que nós fizemos. Vamos aqui agora em busca de um novo local para vocês. Então, aqui nós encontramos a Praça Nordestina, né, Ana? Pois é, até praça, né, Tinha? É, devido à influência dos nordestinos aqui. Aqui, o que é? Será que é uma construção aqui? Reforma da Casa da Cultura. Da Casa da Cultura. Bacana, gente. Olha que legal, que bonito, né? Legal. Reformando aqui. Então, nessa quadra, nessa Praça Nordestina, que tem quadras de areia, né? Duas quadras de areia. É, tem um complexo aí, legal. Aquelas academias ao ar livre. Estão revitalizando, né, a cidade. E, bom, registrando aí pra vocês que a influência nordestina aqui até o pessoal tem nome, tem uma praça, né? Tem uma praça, assim como o pessoal do Japão, né? Verdade, exatamente. Muito bacana. Tchau, tchau, tchau. Qual é o prato típico aqui de Goyo Ere? Então, adivinhem, pessoal. Alguém tem alguma ideia? Qual que é? Leitão maturado. Que legal. É isso, pessoal. Concluímos o vídeo de Goyo Ere. Agora você curte, você comenta, você compartilha, né, Ana? É isso aí. Obrigada pela... De carona, de estar conosco. E venham pro próximo vídeo. Estrada ou cidade. Vem de carona!